Flumazenil. Você sabe que medicamento é esse? Você sabe pra que ele serve? Como preparar esse medicamento? Se dilui, não dilui? E como administrar? Bom, fica até o final dessa videoaula que eu vou te mostrar todos os detalhes na prática sobre o Flumazenil. Diretor, solta a vinheta! Vamos para a nossa aula prática como preparar e administrar o Flumazenil. Mas antes disso, eu quero que você saiba pra que ele serve. Flumazenil nada mais é do que o medicamento antagonista dos benzodiazepílicos. Quais são eles, professor? O diazepam, o midazolam, ou seja, os sedativos. Quando você precisar bloquear a ação dos sedativos por superdosagem, por efeito colateral exacerbado no teu paciente, você vai administrar no seu paciente Flumazenil. É o antagonista dos benzodiazepílicos. Mas agora, nessa videoaula, além dessa informação importante, eu quero que você saiba preparar esse medicamento para que você não erre nos plantões e seja uma profissional mais segura por onde passar. Então, bora lá agora preparar esse medicamento. Vem comigo! Muito bem, aqui eu tenho a bandeja preparada, a minha ampola de Flumazenil, a minha seringa, que pode ser uma seringa de 5ml também, a agulha 40x12, que é a agulha de aspiração, a minha luva para administrar, porque luva não precisa usar, é facultativo para o preparo, ou a minha seringa salina, ou seja, cloreto de sódio 0,9%, para fazer a salinização, o flush, a lavagem antes e depois, e o meu algodão embebido em álcool. Muito bem, já fiz a minha higiene prévia de mãos e agora eu vou para o preparo. Primeira coisa que eu faço, eu vou abrir a minha seringa, sempre em pétala de rosa ou casca de banana, fica muito fácil, para eu não contaminar o meu procedimento. Eu coloco aqui no canto, agora eu vou abrir a minha agulha 40x12, também como casca de banana ou pétala de rosa para não contaminar. Eu deixo aqui exposta a região onde vai ser colocada a seringa, eu venho com a minha seringa, que é o bico Luer Sleep, Sleep vem de deslizar, e eu vou somente deslizar ali na agulha. Tiro o papel e agora eu vou destravar a seringa, eu só empurro o êmbolo, destravei, e agora eu dou duas puxadas, leves, para a gente fazer a siliconização do êmbolo da tua seringa, para ficar mais fácil, para você aspirar. Muito bem, coloco os papéis aqui para o lado, a minha bandeja está previamente higienizada, agora eu pego o meu algodão e bebida e álcool. Pego a minha ampola de flumazenil, lembrando que flumazenil tem 0,1mg por ml, a ampola de 5ml, uma das apresentações. Existem apresentações também de 0,2mg por ml, certo? Vamos lá, eu faço o que? Esta aqui, ela é uma ampola do tipo OPC, o Unpun Cut, tem a bolinha ali para eu cortar, eu pego então o meu algodão e bebida e álcool, faço três fricções, uma, duas, três, coloco a bolinha para frente e quebro para mim, ou coloco a bolinha para mim e quebro para frente. A bolinha vai ficar para mim aqui, eu vou quebrar aí para você. Vou quebrar, quebrei a ampola de flumazenil. Agora, eu vou pegar a minha agulha, como é a seringa e a agulha ali. O que eu faço? Sempre abro para frente, um método de segurança para você não se cortar, um pérfuro cortante, coloco o bisel para baixo desta agulha e eu aspiro. Mas professor, quanto eu aspiro? Agora que eu vou te dizer. Ela tem 0,1mg por ml. Normalmente, a dose no adulto é de 0,2mg, podendo até chegar a um teto de 2mg. Mas o que a gente pode fazer? Isso vai depender da conduta médica, até por conta dos efeitos colaterais que esse paciente está tendo quanto aos benzodiazepínicos, o quanto precisa bloquear esses benzodiazepínicos. Então, vamos usar a dose ali de 0,2mg por ml. No caso, 0,2mg a dose. Se é 0,1mg por ml, e eu vou fazer 0,2mg, eu vou pegar o quantos ml? 2ml. Então, eu vou aspirar 2ml, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vou lá, aspiro 2ml. Agora sim, eu tenho aspirado 2ml de flumazenil. O que eu faço agora? Muitos têm essa dúvida, mas pode. Eu posso reencapar sim a agulha no preparo. Eu não posso reencapar a agulha quando vai em contato com o paciente. Mas agora, professor, como é que faz a administração desse medicamento? Vamos lá. Esse preparo que eu fiz, eu preparei ele puro. E você pode sim, é o mais comum, o mais usado, administrar o flumazenil puro. Aspira ele, aspirei eu no caso aqui 2ml, 0,2mg, e eu vou administrar puro. Mas na hora de eu administrar, eu tenho que ter alguns cuidados. Por exemplo, o recomendado é administrar cada ml que você for administrar em pelo menos 7 segundos. Um intervalo de 7 segundos. Ou seja, administra 1ml lentamente, aguarda uns 7 segundos, administra mais 1ml. No caso aqui são 2ml. Por quê? Porque vai evitar que teu paciente tenha uma bradicardia severa. Além disso, você tem que cuidar também. O seu paciente, na hora de administrar a flumazenil, ele pode apresentar o efeito rebote de sedação. Devido ao tempo de ação dele, que é muito rápido. Então pode ser que teu paciente tenha ali baixa do sensório ainda mais. Mas não se assuste. Para que ele vai, logo, logo, ele vai começar a ter os efeitos, né, revertidos lá, os efeitos dos benzodiazepínicos. É importante falar também que, talvez, pela conduta médica e por como está esse paciente, você precise administrar de forma contínua o flumazenil. Só que aí vai ser diferente. Você vai fazer o quê? Você vai pegar 5 ampolas, certo? 5 ampolas, ó. 5 ou 4 ampolas. E vai... Depende isso da dosagem do medicamento ali, da dose, da concentração. Mas aqui no caso, ó, você pode pegar, se é de 0,1mg por ml, você pode pegar ali 5 ampolas, que vai dar 25 ml. E você vai pegar 425 ou 430 ml de soro. Vou repetir. Você pega 5 ampolas desse medicamento, ou seja, 5 ampolas de flumazenil de 5 ml, dá 25 ml no total, e pega 425 de ml de soro fisiológico, o que dá no total 450 ml. E aí, você vai fazer uma infusão, em bomba de infusão, com um gotejo máximo de 125 ml hora no teu paciente. Isso eu falei, caso você queira, caso a conduta médica seja uma infusão contínua de flumazenil no teu paciente. Bom, agora você sabe como preparar e administrar o flumazenil. Aproveito aqui para pedir para que você curta aqui essa videoaula, para que chegue para mais pessoas da nossa enfermagem. Compartilhe essa aula do flumazenil, que é muito importante. E claro, não te esquece de te inscrever no nosso canal de forma gratuita e aproveitar todos os conteúdos. Você quer mais conteúdos de medicamentos, assim, no preparo, na prática? Coloque nos comentários para eu saber, para eu trazer mais conteúdo para vocês. Então tá com isso. Até a próxima videoaula. Tchau! Tchau!